É mais que talento, essa galera tem estilo, tem respeito. Ô, Jafim, você tá comendo a mulher do dono da gravadora? Olha, mas respeito faz mulher, hein? Não se fala comendo, é transano. Eu sei muito, morongodó. Que esse filme é lindo, cara? Que rousadia. Opa, calma aí, cara. Esse ovo aí não é teu irmão, não. E alegria, Os Suburbanos, o filme, sábado, dia 4, 10 da noite, no Telecínio Guilherme.